Aqui a conversa é sem tabu Eu fico com o homem que me apetece Mas pra chegar até os homens que eu quero Eu pedi dicas pra Netinahara Eu quero ainda experimentar ter três maridos A viverem comigo na mesma casa Acho que eu vou embarcar nesta aventura Aprender ao meu mesmo bom sexo Bom sexo e bom tratamento Descontraída Ser muito homem a me querer, talvez eu fique aqui a dizer Não, esse existe, esse não existe Vou quebrar a esperança, vou quebrar sonhos Tá aprovado E animada, porque a mulher quando não faz sexo Fica estressada à toa Me irrita a mulher que fala muito, faz o teu trabalho errado Onde muitos segredos São revelados Antes do latão cordeiro já tive um relacionamento Com pessoas Conhecidas E casados É o tipo de homem que eu gosto Papo reto, a flor nunca teve nenhum Envolvimento com casas escuras Já tentei ter Gosto de falar que não quer realidade A flor de resto é mais aí pastelista Para modelo Porque derrima é mais fraca, minha irmã Queria esforço de voltar a fazer uma tatuagem para homenagear o seu namorado? Que namorado, o Délcio? Então ainda estás a namorar com o Délcio? Não, vocês já viram Já deve ser bem gostoso Conversas inusitadas, picantes e polémicas Só no Filtro Zero Filtro Zero Na TV Juvial Acesse o nosso canal do Youtube Inscreva-se, comente Compartilhe os nossos vídeos E deixe o seu like TV Juvial A televisão mais jovem do país Tchau 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 Tchau